A Cunha, menina e dona Margarete, rapaz, sofrendo muito com hemorroide, a situação estava difícil. Já tinha ido nos métodos do SUS, plano de saúde, método particular, nada dava jeito, usava todo tipo de remédio, não dava jeito, a hemorroide era grande. Aí uma amiga dela no salão, conversando com ela, disse, mulher, tem um curandeiro amigo meu, pai Cacá de Omolú, ele cura isso ligeirinho. Olha, ele é bom de curar as coisas? Aí dona Margarete disse, oxe, eu vou lá, pegou o telefone, ligou, marcou, foi lá. Quando chegou lá, aí pai Cacá de Omolú, olhou, disse, posso olhar a hemorroide da senhora? Ela, sim, pode. Aí botou aquela musanta lá, pai Cacá, oiou. Aí disse, olha, isso aqui não tem remédio que cure, não. Ela disse, não tem jeito, não, isso tem, só tem um jeito. Ela disse, qual é isso? A senhora pega a aliança da senhora, raspa, raspa com uma faquinha bem fininha, raspa, 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 em cima de um pratinho branco, sabe? A senhora raspa tudinho assim, aí depois a senhora pega aquela raspa do ouro e bota lá no orifício circular com a rugada da senhora. Ela disse, e eu vou curar? Se vai curar, eu não sei, mas que o orifício circular com a rugada da senhora vai ficar joia, vai. Obrigado. Obrigado.